Oi gente, se você tá se sentindo mal porque você não tem aquele emprego que você sempre sonhou porque você não consegue ser bem sucedido no seu trabalho porque você tá indo mal na faculdade ou porque você não sabe nem qual faculdade você quer cursar ou até mesmo pra quem não tem nem noção do que que quer pra vida, assim, pro futuro, sabe? você tá totalmente perdida ou as coisas não tão dando certo enfim, esse vídeo é pra você e a gente vai conversar um pouco sobre isso sobre carreira e quando as coisas começam a dar errado quando a gente começa a fracassar, sabe? bora lá então conversar sobre isso então, esse é o nosso quinto episódio da série sobre autoestima eu coloquei uma caixinha lá no Instagram e pedi pra vocês me mandarem o que vocês queriam ver por aqui, né? quais os sofrimentos que vocês estavam passando, né? aquilo que a série poderia ajudar aí na vida de vocês e eu percebi que tinha muita gente falando em relação a carreira, a trabalho, a vida profissional, faculdade e também a futuro, né? angústia com o futuro não sei o que eu quero ser não sei o que vai acontecer tá tudo dando errado o que eu faço? então, vamos lá uns meses atrás eu recebi uma pergunta que dizia o seguinte Ana, eu estou com muita dúvida em qual profissão eu vou seguir eu tenho 19 anos, mas até agora nada e eu disse pra ela o seguinte que hoje em dia tá cada vez mais difícil as pessoas escolherem as suas profissões porque são muitas opções e as pessoas sempre querem um propósito muito estrondoso, sabe? algo que seja grande que realmente chame atenção, sabe? no fundo, todo mundo almeja algo grande e a realidade é que, por exemplo, né? no exemplo dessa seguidora que caramba, ela não sabe o que é que ela quer não tem nada assim em mente que ela tem vontade de fazer, sabe? não tem nada muito certo e a realidade é que se você ainda não identificou uma vocação muito clara pra uma certa profissão qualquer coisa serve, sabe? e esse qualquer coisa não é num sentido ruim na verdade, eu falo isso pra te confortar mesmo, sabe? porque poucas pessoas nessa vida tem uma noção muito clara daquilo que elas querem pro futuro poucas pessoas tem essa experiência, sabe? de ter essa clareza e essa é uma ótima notícia sabe por quê? como eu falei pouco importa o que você vai fazer pouco importa qual vai ser a sua atividade e sim a forma como você vai executar essa sua atividade então sempre entregue o seu melhor pros outros independentemente daquilo que você escolher do futuro que você escolher aí, né? da atividade que você vai fazer no futuro sempre faça tudo dando o seu melhor com muita alegria com muito amor servindo aos outros e dando o seu melhor pros outros, sabe? porque no final das contas essa sim é a vocação de todos nós tem uma vocação que todos nós somos chamados que é a vocação de amar a vocação de ser melhor a cada dia, sabe? então muitas vezes você tá procurando aquela sua vocação aquele seu emprego perfeito a faculdade perfeito o futuro perfeito e na verdade isso é meio que um fetiche assim que fica na nossa cabeça, sabe? porque tanto faz aquilo que você vai escolher se sei lá, se você não é uma pessoa tipo que sempre teve o sonho de fazer uma atividade X tipo, ai Ana, eu sempre tive o sonho de ser costureira fazer vestidos e fazer peças de tal forma esse sempre foi meu sonho tá, maravilhoso, sabe? segue o seu sonho mas se você não tem algo muito claro como eu falei, qualquer coisa serve o que realmente importa é a forma como você vai executar a sua tarefa a sua vocação mesmo é fazer tudo com amor fazer tudo bem feito entregar o seu melhor servir aos outros essa é a sua vocação e aí esses dias eu recebi outra pergunta que dizia o seguinte fiz 25 anos e não sei quem sou em uma constante luta pra encontrar o que Deus quer que eu seja angústia que consome o coração dessa melancólica e aí eu respondi ela o seguinte não perturbeis o vosso coração ela disse que não sabe o que Deus quer que ela seja e a verdade é que Deus apenas quer que você seja santa, sabe? Deus apenas quer te encontrar um dia no céu então pouco importa qual vai ser o seu título, sabe? aqui na Terra qual vai ser a sua carreira pouco importa até o... eu não sei se a pergunta dela foi nesse sentido mas às vezes pouco importa até o nosso estado de vida a nossa vocação, né? se a gente vai casar, se a gente vai ser religiosa a realidade é que pouco importa isso, sabe? pra Deus o que Ele quer é que nós sejamos santas e que nós encontremos com Ele no céu um dia porque isso não é o nosso fim isso é apenas um meio pra gente alcançar o céu pra gente alcançar a morada eterna quando eu digo que pouco importa a nossa vocação não é no sentido de que a vocação em si não importa é claro que a vocação importa é claro que a vocação matrimonial importa e muito é claro que a vocação religiosa importa a questão é que às vezes a gente é covarde a gente não quer tomar decisão a gente não quer tomar as nossas escolhas a gente quer colocar aquela responsabilidade que é nossa em Deus então muitas coisas a gente que tem que escolher a nossa vocação aqui nessa terra a gente que vai ter que escolher claro que Deus tem propósitos específicos pra vida de cada um mas tudo parte da nossa escolha então se eu, Ana Lídia, escolher pro meu futuro a vocação do casamento Deus vai me sustentar com a graça dEle então a gente tem que ter coragem pra tomar as decisões que precisam ser tomadas a gente não pode ser covarde e ficar querendo deixar tudo ali eu não sei o que Deus quer de mim e na verdade você sabe as escolhas que você tem que tomar você sabe muito bem as atitudes que você tem que ter a sua circunstância ao seu redor tá te pedindo mas você tá com medo de dar uma resposta e aí você começa a colocar a responsabilidade que é sua em Deus então depois que eu parei de me perguntar o que Deus quer de mim se o meu trabalho aqui na internet é o que realmente Deus quer pra mim depois que eu parei de ficar me perguntando isso e comecei simplesmente a dar o meu melhor nas pequenas coisas o meu coração ficou em paz eu simplesmente comecei a olhar pra minha realidade olhar pra minha circunstância e cumprir o meu dever diário fazer o meu papel diário e as coisas foram acontecendo e eu comecei a ter essa leveza a ter finalmente essa paz porque eu tava cumprindo o meu papel eu tava fazendo a minha vocação que no final das contas é amar a Deus em todas as coisas em qualquer coisa que eu for fazer seja gravar um vídeo aqui pra internet seja estar com a minha família seja no meu noivado na minha vocação matrimonial enfim é a pequena via de Santa Terezinha eu indico muito vocês a conhecerem mais sobre a pequena via de Santa Terezinha ah, e uma coisa também quando eu falo que pouco importa a sua carreira pouco importa o que você vai fazer não é no sentido de que ah, pode fazer tudo de qualquer jeito então vai empurrando com a barriga não é nesse sentido muito pelo contrário aquilo que você decidir a partir do momento que você tomar uma decisão você tem que se esforçar o máximo naquela decisão que você tomou entendeu? então a partir do momento que eu, Ana Lídia escolho gravar aqui pra vocês passar esses conteúdos pra vocês eu tenho que ter a plena consciência de que eu tenho que dar o meu melhor eu tenho que me esforçar eu tenho que me dedicar eu tenho que buscar aprender cada vez mais tenho que me profissionalizar cada vez mais e isso não importa qual trabalho que você execute se você trabalha em casa se você cuida dos seus filhos se você trabalha fora enfim não importa a tarefa que você execute a gente também não pode ser medíocre e querer também falar ah, então já que as nossas atividades aqui nessa terra não importam eu vou fazer as coisas de qualquer jeito e vou buscar apenas as coisas espirituais as virtudes, enfim mas uma coisa tá ligada com a outra, né? não dá pra desvincular as duas coisas então não quer dizer que você vai largar tudo empurrando com a barriga e não vai querer que os seus planos que os seus projetos sejam bem sucedidos porque, ah, não importa mesmo não é nesse sentido é o contrário a partir daquilo que você escolheu você vai dar o seu melhor e de fato se entregue, sabe? saia da sua zona de conforto mesmo, sabe? e dê o seu melhor avante enxergue o olhar de Cristo em todas as pessoas que você for olhar em todas as pessoas que você for conviver vai cultivando as virtudes, né? nas pequenas coisas e aí outra pergunta também de uma seguidora que eu recebi foi o seguinte a carreira dos meus sonhos não deu certo e agora eu estou perdida porque eu não sei mais o que eu quero profissionalmente e é exatamente sobre isso, né? que eu tava falando que pouco importa a sua carreira, sabe? você pode até desistir de uma carreira e procurar outra mas você nunca pode desistir de você não desista de você não desista de lutar não desista de tentar não desista de ser melhor a cada dia porque se uma coisa que não deu certo e daí, sabe? a gente não tinha certeza de que iria dar certo tudo aqui nessa vida tudo aqui nessa terra é muito incerto, gente hoje as coisas dão certo amanhã as coisas não dão meu trabalho aqui na internet pode estar indo super bem mas amanhã pode estar dando tudo errado então a única coisa que cabe a nós a única coisa que a gente pode fazer é buscar ser melhor a cada dia pouco importa a atividade que você escolher a carreira que você vai ter pouco importa qual vai ser o seu futuro a gente só tem o hoje pra ser melhor e essa é a nossa vocação de nada adianta ficar com o coração aflito pensando no futuro pensando no amanhã porque na verdade isso nem pertence a nós, né? nem o hoje nem o amanhã nem a nossa carreira nem as pessoas nada que é nosso, sabe? a gente tem que viver com um despojamento de coração sabe? a gente tem que viver com um desapego mesmo é esse desapego que vai nos trazer a verdadeira felicidade, sabe? porque aí a gente vai entendendo que, poxa, a minha carreira a atividade que eu executo o meu estado de vida aquilo que eu faço não é o meu fim é apenas o meu meio e aí, só pra fechar no meio desses stories aí que eu fiz eu recebi uma resposta no direct que dizia o seguinte ah, Ana, é muito fácil você falar isso sobre a carreira se você não é pobre e não é respeitada quando vai num local chique enfim e é exatamente isso infelizmente aqui a gente não vai agradar todo mundo, sabe? infelizmente nós não vamos ser amados por todos infelizmente alguns vão nos odiar outros vão nos amar alguns vão nos criticar outros vão nos elogiar a gente não vai receber elogios de todo mundo enfim infelizmente essa é a realidade da vida, sabe? essa vida aqui é completamente instável infelizmente não, né? felizmente porque se a gente buscar ficar apegada às coisas aqui dessa vida a nossa carreira os elogios que a gente tem a aprovação das pessoas a gente um dia vai perder tudo isso mas se a gente buscar aquelas coisas que são eternas a gente nunca vai perder porque o que é eterno vem de Deus o que vem de Deus, gente dura pra sempre então se a sua meta é chegar num local e ser valorizada pelas pessoas ser respeitada pelas pessoas a gente tá ferrada porque essa é uma incerteza a gente não sabe se a gente vai ser aprovada nos lugares que a gente chega seja pela nossa condição social seja pela nossa aparência seja lá o que for a gente não sabe se a gente vai ser aprovada ou amada quando a gente chega num lugar sabe? então sinceramente essa não é a minha meta de vida eu sinceramente não sei se vocês vão gostar desse vídeo ou não entende? eu não sei se eu vou ser aprovada a partir disso que eu tô falando pra vocês pouco me importa, sabe? não me importa isso mais porque o que eu quero realmente é cumprir o meu papel de verdade, sabe? é fazer com que vocês enxerguem a verdade fazer com que a vida de vocês seja melhor, sabe? eu simplesmente quero cumprir o meu papel quero cumprir a minha vocação ser uma pessoa melhor a cada dia amar cada vez mais seguir o caminho da verdade é isso é só isso que no final das contas realmente importa e realmente faz sentido e realmente vai nos fazer eternamente felizes tá bom? então essa foi a nossa reflexão de hoje me contem aqui nos comentários quais os próximos temas que vocês querem ver por aqui comentem aqui alguma coisa que talvez vocês precisam de ajuda que vocês querem ver um vídeo sobre vão me contando aqui nos comentários um beijo fique com Deus e até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri